Eu tenho 54 anos, não sei onde eu nasci não, quer me falar isso também? Nasci no mês de, já vi de 5 de março, de 60, tanto tem nada, né, pode acordar. Eu sou a mãe do Rogério, que nasceu dia 1º de abril de 1980, nasceu do Poranga, que você gostava de se apresentar, desde pequeno. É assim, ó, a vida do artista, vivo, morto, vivo, morto. Vida, 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 vida. É aqui que você vive, brother. Por que você é capaz? Por que você pode fazer nessa vida? Você não vai escovar os dentes, não, queridinho? É, cara, quarto e quarto, eu tô indo já, não? Tudo é possível! Mais normais, são os mais malucos, são os mais normais. Bim, bim, bim. Sensações. Tudo é possível! Sensações. Vou lá na feira hoje, faço um trampo, mas vai trabalhar diferente sim, vai lá. Só não vai vestido de macaco, vem de banana, né? Ganho trocado e vamos ver o que que dá. E aí, meu amozinho? Tchê, 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 tchê! Já pegou a banana? Não vai querer, não? Vamos pra câimbra, não acorda gritando! Aí, vendeu, vendeu, vendeu! Quanto que é? Ah, mulher, vendeu! Ah, vida no coração de São Paulo! Olha a banana prata, banana prata, banana prata! É um cachinho, é um real? É um cachinho? Banana! Eu tive uma ideia. Se a gente ligar pra Rosi Campos... E aí, amor, deixa eu te falar. Você não topa vir aqui em casa me dar uma força, não? E aí, cara, você vem! Meu, tipo, é uma farofa, que é farinha de mandioca, cebola, pica bem a cebola assim, tá ligado? E aí, frita a cebola e mistura com a farofa, com a farinha, né, gente? O que você acha da miséria no Brasil? Feta, frita, fritinha! Alguém tá fazendo alguma coisa errada, pô! Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar! Isso é vida no coração de São Paulo! É nóis! Valeu! Como vocês são loucos! Você vem aí, tá na lá! Presta atenção! Porque é assim que o mundo gira! Você? Vem, 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 farofa da sua! Gente, a Rosi já tá aqui, olha só! Isso que é bom! Obrigado, amor, por ter vindo! A minha ideia hoje aqui, Rosi, é fazer uma farofa! Eu vou pegar um óleo... Nossa, eu faço! Ah, e quanto de óleo? Meu, só, tanto que você quiser! Depende da cebolada! É, depende da cebolada! Boa! Aqui eu peguei várias cebolas, por isso eu coloquei aquele monte de óleo, entendeu? Você teve filhos, não teve? Um filho só! E você fazia comida pra ele todos os dias? Não, Deus não via, viu? Ela tinha empregada, graças a Deus! Ai, que nem sucedida! Aí eu vou colocar um alhozinho, porque um alhozinho dá um tchan! Tem farofa que é só a diária! Tem farofa que é só... Eu adoro farofa! Rosi, as pessoas te convidam muito pra ir em programas de televisão, em entrevista? Convidam, convidam! Deve convidar! Com o Omifon, a gente come bem lá! Aqui você vai comer farofa! Farofa! Você fez jornalismo! Jornalismo, porque era um menos... Era uma produção respeitável! Acabei fazendo mais teatro, claro, eu gosto de televisão, adoro cinema, mas a gente não tem essa preferência, o ator faz tudo, né? E o que, Jinguro Ronson? Ai, pô! Ah, mas você acha que a gente tem jornalismo independente no Brasil? Ah, sempre tem, né? Hoje é uma coisa democrática, você fala... Qualquer um fala sobre o que quiser, e é muito legal! Não que seja... E não que isso tenha dado validade... Você não para, né, Rosi? Você sai de uma peça, entra na outra e graças a Deus... Eu penso muito, porque se pensar, não faz! Não faz! Como é que você consegue conciliar a sua vida com a... Qualquer um concilia... Saúde e sucesso! Obrigado, Gabi, Santa Cruz! Obrigado, graças a Deus, tchau, tchau, tchau! Se você gosta de carnaval, gosto, já pulei, já saí até na mocidade! Alô, mocidade! Preparou tudo aqui! Olha só uma mordidinha, pega bem... Isso! É, tá na massa! Queijinho, olha quanta gente, tudo amigo, tudo amigo da Voia do Cédio! Todo mundo vai se querer comer depois! Ai, já tá preto! Ó, agora eu vou colocar a farinha aqui do Vida no Coração de São Paulo! Ou da farofa, ela fica molhada! É! Ó, a gente vai... Não tem muita elegância, tem mais humanidade mesmo! Tá boa! Nossa, como você é generosa! Por quê? Conívio! Não, eu adoro! Você gosta, não? Ô, Dio, eu quero te agradecer muito! E é isso, é Vida no Coração de São Paulo! Mostrando pra você a rotina de um jovem artista brasileiro! É uma artista maravilhosa e tal! Sabe que ela já tem casa? Sabe que ela já tem carro? Sabe que ela já tem sítio? Sabe que ela já tem fazenda, a conta grande? Tem! Então a gente pensou em te dar um vinho da Cave Santa Cruz! E esse aqui é o nosso presente! Alô, Brasil, bye-bye! Tchau, tchau! Beijo, Brasil, tchau, tchau! Tchau, tchau, Brasil! Viva, Viva, Coração de São Paulo! Obrigado, amor! E nós vamos conseguir, você vai ver só!